Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer esse parzinho rápido e fácil. Olha só que lindo que fica e bem delicado. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber novidades. Siga-nos também nas redes sociais. Academia do Laço Oficial e Fabrícia Mello Laço no Instagram. E no Facebook, Fabrícia Mello Laço. Agora, vem comigo aprender essa fofurinha. Pessoal, para fazer esse parzinho rápido e fácil, nós vamos precisar de dois bicos de pato com 5 cm. Fita número 2, de 10 mm. Nós vamos utilizar aqui, ó, nove pedacinhos. Cada pedacinho desse tem 6,5 cm. Ó. Então, nove pedacinhos com 6,5 cm cada. Eu já deixei um pronto aqui para adiantar. Olha só que gracinha que fica. Então, vamos ao nosso passo a passo. Eu já selei aqui, ó, todas as pontinhas da fita, tá? Então, agora, ó, nós vamos juntar. Assim, vou passar cola quente aqui. E vou juntar todos eles assim, ó. Vou fazer isso. Com todos os pedacinhos. É só um pouquinho só para unir mesmo, tá, gente? Ó, formando assim uma gota. Faço aqui. E... Quem utilizar a cola de silicone pode utilizar. Quem preferir utilizar a pega-mil ou a cola universal pode utilizar também. Que cola, tá? Eu gosto de utilizar aqui a cola quente, tá? Mas, quem está acostumado com a cola de silicone, que tem... Eu tenho tido muitas perguntas sobre a cola de silicone. Eu nunca usei. Então, eu não sei se ela é boa. Mas, quem já está acostumado a utilizar, pode utilizar também, tá? Aqui, eu estou utilizando essa fita rosa BB. Eu já vou falar a numeração aqui depois para vocês. Esse material aqui que eu estou utilizando é da polo aviamentos e do armarinho da Dri. Agora, eu vou, sei lá, aqui só mais um pouquinho. Está desfiando aqui, ó. Só para fixar mesmo. Ó. Agora, depois de todos prontos, eu vou colar um no outro. Vou formar tipo um leque. Coloca certinho um sobre o outro. Vem aqui, ó. Vou fazer esse processo até eu conseguir colar todas. Vamos colocar todas as gotinhas. Ó. Colocando uma sobre a outra. Aqui, ó. Vai ficando assim, ó. Ó. Vou colocar aqui. Tá faltando só dois agora. Ó. Já colei todos. Estou com todos coladinhos aqui. E esse monte de cola. Vai ficar assim, ó. Nós vamos abrir para colar o bico de pato. Vem aqui, ó. Vou passar cola aqui. Primeiro de um lado. Centralizo aqui, ó. Essa pontinha fica aqui. E colo. De um lado. Colocar a tesoura aqui dentro. Vou passar cola aqui. Aqui na pontinha do lado de cá também. E aqui. Aí, eu termino de fazer a colagem. Vem com essa ponta aqui, ó. Chego com ela até aqui. Agora, é só eu ajeitar aqui esses gominhos. Para eles ficarem certinhos. Esperar a cola esfriar um pouquinho. Olha só. A cola já esfriou. Ele vai ficar assim, ó. Nesse formato. Igual um leque. Olha só que legal. Aí, para segurar isso aqui. Deixa eu dar mais uma firmeza. Eu venho aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola. Venho aqui com a fita, ó. Coloco bem aqui na pontinha. Passo por dentro do bico de pato. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Agora, eu venho, ó. Corto aqui. Selo. Passo mais um pouquinho de cola quente aqui, ó. Chega essa pontinha até aqui. Só para segurar mesmo. E o acabamento ficar certinho. Aí, agora aqui, ó. Nessa parte menorzinha. Eu vou utilizar uma meia pérola para poder fazer o acabamento certinho. Essa meia pérola, ela tem 10 milímetros. Ó. Vou colocar ela aqui, ó. Ela tá fugindo. Uma meia pérola de 10 milímetros, tá? Eu vou passar essa cola aqui para colar a meia pérola. A Red Bond 2. Red Bond 2, na verdade, esse é o nome. Falei errado. Só um pouquinho, tá, gente? Ó. Vem. E aplico ela aqui. Podem ver aqui, ó. Que eu cobri a fita toda, tá? Isso é muito importante para o acabamento ficar certinho. É, agora nós vamos para o outro lado. Aqui, eu vou utilizar esse pompom peludinho aqui, ó. Esse pompom é do armarinho da Dri, tá? A fita da Polo Aviamentos. Ó. Abro bem o pompomzinho. Vou utilizar esse aplique aqui também. Vou passar cola aqui, ó. A mesma cola, a Red Bond 2, tá? Segurar aqui a minha nuvenzinha. Vem aqui no meio do pompom. E colo ela. Pressiono um pouquinho. Lembrando que essas colas são 24 horas para a secagem total, tá, gente? Aí, agora eu venho aqui, ó. Vou passar cola aqui e não aqui. Porque olha o tamanho dessa roda. Não vai manchar isso aqui tudo. Então, eu vou passar só a cola aqui, onde eu vou aplicar o meu pompom. Eu venho com o pompom. Centralizo ele aqui, ó. E colo. Pressiono um pouquinho. Estou com os dois prontos. Deixa eu esperar só a cola esquentar, esquentar, esfriar um pouquinho. Para a gente finalizar aqui. Agora, pessoal, que já está todo certinho, ó. Nós vamos colar aqui a borrachinha... Borrachinha... Antideslizante. Eu uso para colar a borrachinha antideslizante a cola universal ou a pegamil. Tá? Todas as duas servem para colar essa borrachinha. E eu venho aqui, ó. Passar cola. Venho com a minha borrachinha. E coloco aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Não tinha colado ainda. Vou colar. Agora, assim, não fica escorregando. Só uma questão aqui de ajeitar aqui as voltinhas. Ó. Antes que eu me esqueça, gente. Essa cor aqui é a numeração 12, tá? Rosa bebê da Sanding. Ó. Ficou assim o nosso parzinho. Olha só que delicado que fica. Uma sugestão de valor para esse parzinho é de R$19,90. Tá? Ele está pronto. Ó. Bem fácil de fazer. E bem delicado. Eu espero que tenham gostado. O nosso vídeo de hoje foi esse. Um grande beijo. Fiquem com Deus.